Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai estar com problemas no pulmão, que ele tem asma, bronquite, rinite e sinusite. Mas o seu pai, o Homem-Aranha, vai ficar zoando muito o seu filho pra ele não conseguir respirar. Sendo assim, o Bebê-Aranha vai atrás do arco inimigo do Homem-Aranha, o Venom, e pede para que o Venom enfoque o seu próprio pai pra ele ver como é ser uma pessoa asmática. Bora ver esse vídeo até o final pra ver como que esse vídeo vai terminar e se essa história vai ser boa ou ruim. Eu acho que se eu fosse você, você já deixaria o seu like, porque aqui no canal Brick Games, você nunca se arrepende. Tchau! Ai, ai, mais um dia perfeito nessa cidade. Ai, eu respiro muito bem, ao contrário do meu filho que tem bronquite. Deixa eu ver aqui. Filhão, como é que você tá, meu filho? Será que ele tá lá em cima ou lá embaixo? Deixa eu ver. Ah, eu tô na cozinha. Filho! E aí, filhão, como é que você tá? Se eu acordou bem hoje, tá respirando bem? É como é bom respirar bem, tá respirando bem? Ai, eu vou... A minha bombinha, a bombinha. A bombinha, a bombinha? Toma aqui, ó. Seu atalho. Ai, porra, ai, porra, ai, porra. E fecha, hein? Como é que você falou pra fora, filho? Você não tem, papão. Calma, filho. Vai ficar tudo bem, meu filhão. Calma, filho. Vai ficar tudo bem. Seu otário, você não respira direito Você tem que aprender a respirar Você me deu um pau, papai Papai, para de me zoar O problema é sério Quem disse que esse problema é sério? Todo mundo tem asma, cara Claro que não, papai É só eu Você tem rinite, asma, bronquite, sinusite Amidalite, você tem tudo, hein, filho Você tá uma mulher ficando ferrada Enquanto isso, seu pai tem a saúde de ferro do tio Ben E consegue derrotar fotos dos vilões Ai, papai Ai, eu tô tanto Ai, eu tô ficando tanta, papai Eu acho que eu não posso nem pegar uma piscininha com tudo Ah, é verdade Mas imagina se você tá no meio da batalha contra o Duende Verde Você começa a ter uma crise de asma Ai, filho, você é um otário, filho Tem que aprender a ter educação e a respirar Falta que você é uma decepção pra família aranha Você é uma decepção, moleque Ai, eu não consigo nem soltar a teia direito Ai, esse moleque merece muito ser zoado Porque eu respiro bem e ele muito mal Ai, eu não consigo nem respirar direito Nem soltar a teia Meu papai tá me zoando Quer saber? Eu vou atrás do maior arquivião dele Ai, que inimigo Eu vou atrás do Venom pra ver se ele me ajuda E se ele ajuda pro meu papai não tirar mais sal de mim Quem sabe ele dá uma Enforcada no meu papai E meu papai me respeita mais Ai, se bem que eu sou um bosta mesmo Ai, eu vou atrás do Venom Não, deixa eu soltar a teia Ps, 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 ps Olhos, pulmões, pâncreas Tantas delícias Em tão pouco tempo We are Venom, Eddie Ai, ai, ai Vou subir aqui E eu espero Que aquele aranha não me encha o saco Em pleno carnaval Ah Quem tá aqui embaixo? Bebê-aranha Não me mate Não me mate Eu sou um moleque todo fudeado Você me parece acreditoso E tem um cabeção Eu adoro comer cabeças Pode me comer Mas eu tenho asma Você vai ficar com asma daí Eu não Eu não como asmáticos Ah, sem governo Eu preciso da sua ajuda Mas você precisa de ajuda para quê? Ah, pra ajudar a acabar com o meu papaizinho Explica isso melhor Não tô entendendo Do nada você vem aqui no meu covil Pedir ajuda de um arco inimigo do seu pai É que Eu tenho ar E eu tenho muita dificuldade Pra respirar E meu papai fica tirando sarro de mim E eu precisava que você enforcasse ele Enforcasse? Mas pra que enforcar ele? Pra ele poder ver o que é ter asma É como se alguém estivesse enforcando a gente Ah, mas tá bom Porque quem tem asma parece que alguém muito forte tá enforcando ele Mas você não é forte Então não vai adiantar Ah, eu sou forte demais É claro que eu sou forte Eu vou enforcar o seu pai Até ele morrer Que asma Eu tô afim Não vou daqui Não é pra morrer 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 Ele vai morrer Enforcado O garanho Isso é pra você Parar de direção das franças Eu tô conseguindo Espira Isso vai Agora você tem asma Sua Porque você começou a tirar sarro do seu filho E agora você vai ver o que é bom pra tosse Não, cara Toma, Venom Ai, não Não Aaaaaaah Ainda não Volta aqui Toma Toma, Venom Ai, bicho É para Não Ai Volta aqui Tosse Tosse Eu ainda estou me sentindo enforcado E com náusea Não posso cair do prédio Aaaaaah Eu nunca mais vou zoar o meu filho Eu fiquei sem respirar E é a pior sensação do mundo Eu acho que ele quebrou o osso do meu pescoço Eu não tô conseguindo respirar muito bem Ah, ele vai descer aqui pra tentar me matar Só o meu filho vai poder me salvar Ai Aaaaaaah Ai, não, Venom Agora será o seu fim Três Dois Ah Você aprende a nunca fazer isso com meu pai Filho Eu tenho asma Ah 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 Papai Eu tenho asma Mas eu só vi você com aquele Venom na gente Levanta, levanta, papai Ah, filho Ah 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 Filho Me desculpa, filho, por te zoar por ter asma Eu fui enforcado e eu vi que é uma sensação horrível Ah 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 Ah, eu li meu papai Mas agora aprenda Ah Ah O que é ter asma e ser um herói de bosta Ah Tchau pra você Não, filho, eu não sou um herói de bosta Só Ah Minha pressão Ah 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 Ainda bem que a fraqueza dele é fogo Eu tenho que ir no hospital Eu tô com asma Alguém me ajuda Pelo amor de Deus, por favor Carro fantasma Me ajuda Vou sair aqui do carro Pelo amor de Deus, tem que ter algum doutor aqui Que vai me ajudar Cheguei no hospital Finalmente eu vou conseguir respirar